Olá, bem-vindos ao Herói de Papel. Eu sou o Marcelo e tenho uma intrusa aqui nesse episódio. A Luciana decidiu que queria usar caneta tinteiro para a faculdade. Então nós vamos escolher a caneta tinteiro que é ideal para ela e através desse processo vamos escolher uma que você gosta ou mais de uma e aí com isso a gente, com esse testemunho a gente pode sanar dúvidas, perguntas nunca perguntadas de quem está assistindo e você vai fazer perguntas, você vai... teremos um diálogo... teremos um diálogo aqui e a gente vai ver o que acontece. Então uma coisa que a gente tem que considerar é que tem que ser uma caneta que tem que aguentar todos os humores e miasmas ácidos e corrosivos do laboratório, certo? Cai coisa que derrete. Vou usar para aula, no laboratório não tem jeito, no laboratório tem que ser... Tem que ser caneta BIC? Lápis, caneta BIC, porque vai ficar cheia de óleo, enfim. A não ser que você não se importe. Depende da caneta não. Porque eu encho suas canetas de óleo, assim, materiais corrosivos. A caneta que você levar para usar vai ser sua. Vai ser sua responsabilidade. Inicialmente eu queria pegar uma tinta que não é nem... Depois vai ensinar a limpar? Sim. Tá. Vai ser sua responsabilidade, é que nem dar um cachorro com uma criança. Tem que limpar quando ela suja. Inicialmente eu estava pensando em te dar uma coisa para fazer esse teste, uma tinta que não fosse nem muito... aí você já começa a pegar os jargões das canetas de tinteiro. Uma tinta que não fosse nem muito molhada, nem muito seca. Isso significa que tem tintas que são mais lubrificadas e tintas com menos lubrificação. E a gente fala que elas são molhadas ou secas. Só que você vai testar, como nós não escolhemos o papel depois, o papel é a última coisa, nós vamos testar em papel... como é que fala? Isso aqui é LaserJet. Papel de impressora laser da HP. É um papel um pouco mais grosso, ele é 90 gramas por metro quadrado e não 75, mas isso não influencia a sua experiência. A gramatura do papel não faz diferença na absorção da tinta ou na... porque todo papel é um pouco áspero, né? Todo papel é um pouco áspero. Então como o papel LaserJet é um pouquinho mais ácido... mais ácido não, mais áspero do que o tipo de papel que você vai usar de umas das... deixa eu tirar o som disso aqui... do tipo de papel de umas das... nós temos vários cadernos aí que você vai escolher depois se você quer o tipo de papel que você gosta, o tipo de formato de caderno que você gosta. Como esse papel é um pouco mais áspero, eu vou compensar usando uma tinta bem lubrificada que é a Noodlers... Esse negócio não é espelhado, cara. Tô acostumado a olhar espelhado. Noodlers Black. Tem uma segunda câmera aqui que eu vou... quando eu for filmar a Luciana escrevendo. Essa é uma tinta super lubrificada, super... como é que fala? Quando ela tem bastante cor, assim, ela é saturada, saturadíssima. E é bom que você já aprende a encher uma tinta com o processo. Tem esse paninho velho aqui, é um pano de microfibra que eu sempre recomendo que use. Você pode usar papel toalha, papel toalha não, como é que chama papel de... É, né, papel toalha que é o de cozinha, porque ele não solta fiapo. Não recomendo usar papel higiênico, papel higiênico que solta fiapo, pode ficar fiapo na pena, isso com duas tintas. Mas eu prefiro usar um papel... um papel não, um pano de microfibra, que depois você pode pôr pra lavar, né, e essas manchas saem todas. Não, e outra, você tá usando com tinta, né? É, e essas tintas são todas... Essa aqui não, essa aqui, ela é permanente. Ops. É, é, cuidado pra não... Tá, vai tingir minha mão? Pra não deixar cair na roupa. Não, a sua mão vai sair depois de alguns dias. O problema dessa tinta é que se cair na roupa, mancha pra sempre. Ou você vai usar permanente? Não é porque ela é permanente, é porque ela é bem lubrificada e bem saturada. E eu escolhi uma tinta preta... Porque sim. É, ao invés de... Depois você vai escolher que cor você quer escrever. Eu duvido que você vai querer escrever com laranja. Hum, será que eu tenho azul bic? Eu tenho azul pilot. Eu tenho cor. Então vamos começar definindo se você quer... Com liciado, não é azul bic, né? É. Então vamos pegar todas as lames que eu tenho aqui e colocar... Acho que eu já até... Isso eu já até preparei. Eu tenho aqui uma lame... Você pode filmar enquanto eu mostro? Então, eu tenho aqui uma lame... O que é isso aqui? Extra fina. Aqui é uma pena, acho que fina. É. Aqui nessa vista tem uma pena fina. Aqui nessa All Star tem uma pena média. Ainda é relevante ela ter essa cobertura preta, porque a ponta não... Só pra ela ficar mais bonita. É. E aqui é uma pena grossa. Nessa outra All Star tem uma pena grossa. Tudo lame. Primeiro porque é super fácil trocar a ponta. E segundo, porque é uma pena dura. Ela não tem absolutamente nenhuma variação de linha quando você pressiona. Então, acho que é a melhor maneira de você definir se você quer extra fina, fina média ou grossa. Depois a gente pode ver uma japonesa e tal. Mas por agora acho que é o suficiente. Tipo assim, é uma boa... É um bom... É daqui pra lá? É. É um bom benchmark. Vamos começar com a extra fina. Então, você tira ali atrás. Isso. Eu acho que eu já vou filmar também. Você fazendo o processo. E aí você... O âmbulo tá todo pra frente? Não sei. Como é que eu sei? Mexe no âmbulo. Agora tá. Tá. Então mergulha até a parte amarela, porque o buraco de respiração vira ela ao contrário. A pena é pra eu filmar aqui. Tá vendo esse buraco? Isso é o buraco que entra tinta e sai ar. Não é a ponta da pena. Então você tem que mergulhar até além disso. Até o amarelo. E aí depois a gente limpa. E com o paninho você limpa em volta. Não precisa limpar a pena, mas vai limpar em volta onde ficou tinta. Pronto. Agora coloca de volta. Agora vamos cortar ela fazendo com todas as outras canetas, tá? Vocês não precisam ver isso. Só a primeira. Agora, escreve... Escrever só uma linha é muito pouco. Pra você ver se você gosta da caneta, se você gosta da pena, se você gosta do papel, se você gosta da tinta. Escreve um parágrafo inteiro. Você falou que você tinha uma música na cabeça? É, escreve uma estrofe. É. Escreve uma estrofe, então. O ideal seria você escrever uma página inteira, mas não tem tempo pra isso. Nossa, que ruim. Ela risca muito? Ela faz aquilo que eu acho que eu não gosto. Que é... Eu falo que arranha o papel, né? Aham, é. Quanto mais fino uma ponta, mais tem isso. Quanto mais grossa uma ponta, menos tem. Simplesmente porque tem mais área. Outra coisa que eu esqueci de comentar que eu escolhi a lame. Eu sei que você segura a caneta com três dedos. Você segura de maneira tradicional, né? Da maneira que tem nos caderninhos de caligrafia. Então... Eu aprendi direitinho no primário. É. Então a lame, ela impede que você gire a caneta. Uma coisa que muita gente faz sem perceber, se não tem esse formato, sei lá, de triângulo que a ponta da lame tem, que seus dedos sempre vão ficar no mesmo lugar. Naturalmente, eu mesmo faço isso. Eu tô sempre tirando anos e me pego girando a caneta um pouquinho. Aí você escreve mais de um lado da pena do que do outro e arranha. Ok. Tipo assim, a tinta sai bem... bem... como é que fala? Uniforme, né? É. Não tem falha, não tem nada. Bom, então extra fina, definitivamente não. É, eu não gosto desse... como é que você fala? Esse feedback, né? Essa sensação de... Essa é o quê? Essa é fina. Já tem menos feedback, né? É. Feedback é uma coisa positiva. Muita gente até prefere. Muita gente não gosta da sensação de completa... Porque assim, a experiência que eu procuro, por isso que eu uso apenas B ou BB... A BB ainda tem. Eu gosto da manteiga no vidro, né? Nem todo mundo gosta disso. Muita gente gosta de um pouco de feedback pra sentir que a caneta tá sob controle. Porque senão parece que a caneta vai escorregar e vai sumir. Então feedback tende a ser positivo e riscar, arranhar é ruim. É diferente de uma pena com feedback e uma pena que arranha. A Platinum, por exemplo, é uma marca que de propósito sempre põe um pouco de feedback nas suas penas. É pra isso mesmo. Eles de propósito não polem completamente. Claro que se você depois comprar a sua pena, você pode polir você mesmo. Esse além do tamanho da pena, é o tipo de polimento que faz esse feedback? Todas as penas lame são polidas igual. É que tem uma área muito menor pra polir, pra você escrever, se a pena é fina, média ou grossa. Ela tem uma bolinha na ponta. Dá pra ver. É a mesma bolinha. Mostra aqui na câmera de novo. Só que como essa é uma média e não uma fina, uma extra fina, você vê mais. Porque tem mais material na ponta. Uma coisa que você tem que considerar também é que a sua letra vai ficar mais grossa também. A linha é mais grossa. Aí tem que ver se você gosta. Talvez você não queira a B. A B vai ser bem mais lisa. Mas essa parece mais grossa que essa, não parece? Ela soltou mais tinto. Verdade. A F soltou mais tinto do que a M. Será que é o jeito que eu carrego? Que eu seguro? Você sabe que pode ser diferença de... Não, mas você tá segurando com o mesmo. Achei, por quê? Tá vazando? Não, tinha um fiapo aqui. Hum, tá. E essa aqui é A? Essa é B. É a mais grossa que ela me faz. Ela me não faz bebê. Até o barulho que ela faz é diferente. Parece que você tá escrevendo com uma caneta de feltro, barulhinha. E tem uma outra coisa que vai acontecer também. Você vai meio que escolher uma caneta e vai levar e vai usar ela a semana inteira. E aí você vai descobrir que tem alguma coisa que você não gosta. Talvez ela é muito pesada atrás. Talvez ela é muito leve. Ela é muito fina. Cansa a mão, né? Ou ela é muito grossa. O corpo da caneta. Você vai descobrir isso ao longo da semana e a gente pode ir testando outras. Gostou de essa. Você gostou mais da M do que da B. A M é muito grossa. Tá. Essa aqui é muito grossa. Assim, ela escreve super bem, mas eu imagino que para escrever maior, sabe? É. Porque fica... Tá vendo, ó? Não aparece. Tipo, tá vendo? Não, não tá. É, tô filmando. Agora sim. Agora tá vendo. Tá vendo aqui o E, ó? Fica... O meu, pelo menos. O L não tem abertura, tá vendo? O E não tem abertura, ó. Aham. Aqui tem, tá vendo? É. Engraçado que... A letra fica mais bonita. Na F tá mais grosso, mas porque tinha um fiapo na ponta da F. Ela soltou mais tinta só, né? É, mas é... E o peso da caneta? Você usou duas de plástico e duas de alumínio. As de alumínio são um pouco mais pesadas. Não fez diferença pra você? Não. Tá. Vamos então pra essa caneta aqui da Compactor. A diferença de peso não é tão grande na mão. Eu não senti tanta diferença na mão. Vamos pra essa aqui que é muito parecida com a Lamy. Ela é uma Compactor Solo, que na verdade é a Schneider Base, que ela é alemã também. A pena é até parecida. Que é uma M também. Que a Compactor só traz M pro Brasil. Apesar da Schneider fazer F, fazer B, fazer Oblíqua e fazer Pacanhoto. Essa aqui tem mais feedback. Ó. Não falei que é ruim. Tá, mas esse feedback é uma coisa positiva? Uma coisa que você quer ou não? Você quer com menos feedback? Você quer com menos. Ok. Não, então eu não vou nem te mostrar a Nemosin. Porque a Nemosin tem mais... As penas da Nemosin tem mais feedback do que essa da Schneider. Aquela tem menos feedback, eu acho. Cara, eu acho que eu não vou nem te mostrar a japonesa então. Porque as japonesas... São piores? Elas... Desculpa, as japonesas. Não vou te mostrar da Nemosin, que é uma norte-americana, que a pena é feita pela e ovo, que tem mais feedback do que isso, de segurar? É. Porque as canetas esferográficas, elas são fininhas, né? Fininhas demais. Então a gente não tá acostumado com caneta... Mais grossa. Mais grossa, nem muito fina. Você acostuma com aquele tamanho da bique, né? É. Eu não gosto de caneta fina. Mas eu não gosto muito, que nem a quilométrica, lembra? Que ela era muito fina, eu não gostava daquela caneta com a disso. Você pega... Parecia que tava escrevendo um palito assim, não é legal. É o que eu não gosto. Apesar de eu ter canetas fininhas, essa aí é uma Schaefer. É uma pena média norte-americana, que é mais lisa do que essa da Schneider. E ela tem um pouco de variação. Quando você escreve rápido... Não achou? Não. Quando eu tô conversando aqui, não fiz isso. Sabe quando você escreve rápido? Ela... Não é de propósito. Você não pode fazer de propósito, senão você estraga a pena. Você não encheu. Quando você escreve rápido... Ela... Sabe quando você desce o L ou desce o F, sabe? Ela acaba tendo um pouquinho de variação de linha. Mas muito pouquinho, assim. Não é uma coisa proposital. Você não vai fazer força, senão você estraga a pena. Porque eu não fui feito pra isso. Na verdade, nenhuma pode fazer força, né? O ideal é não fazer força. É. Você tem penas flexíveis. Que são feitas pra isso. Mas mesmo assim, você corre o risco de estragá-las. E essa... Então eu não gosto... Apesar de eu ter canetas fininhas pra carregar na carteira. Ou carregar na bolsa. Que cabe melhor. Eu não gosto de escrever... De ter longas sessões. Com canetas fininhas. Porque eu me pego apertando a caneta. Sabe? Entre os dedos. Eu gosto de caneta mais grossa. Tem gente que não gosta de caneta grossa. Tem gente que prefere caneta mais fina. Sabe? Na... De bitola. Mais grossa. Isso também vai da mão da pessoa. Vai da preferência. Bom, o que você diz dessa aí? Essa é legal. Eu gostei dessa também. Mas ainda gosto mais da lana. E eu tenho mania de voltar. Tipo assim, eu não consigo ver isso e não vou... Ah, peraí. Então é... Essas falhas geralmente são pontos em que você... Ou a pena ficou muito alta. É. Ou você girou a pena na sua mão. E ela não tocou a bolinha direito. Tem que ser assim. É. Porque a caneta funciona por... Essas canetas funcionam por capilaridade. Né? Então você escreve de lado... Assim ela não pega. Isso. Ela falha. O que você gostou mais na lame do que essa? Foi o peso da caneta ou a gente tá falando da pena só? Não. Tô falando da pena. Eu não acho que elas são... Essa é mais pesada. Do que a de alumínio? Olha só. É, eu pego pra você ver. A sensação pelo menos é... É mesmo. Essa aqui... Isso aí eu gostei da pena, eu acho. Sabe que muita gente não gosta dessa... Desse tripé que ela me te força a segurar com os três dedos, né? Muita gente não gosta disso. Eu gosto, porque me força a segurar direitinho a caneta, mas... Eu entendo quem não goste. Tá, vamos então pra uma caneta mais pesada e uma caneta... É... Eu falei que eu nem vou te mostrar as Platinum, porque as Platinum elas têm mais feedback de propósito. É parecido. Essa tá soltando um pouco mais de tinta, mas não é muito mais, não. O M da Schaefer é um pouquinho mais grosso que o M da Lamy. Pouquinho só. Então, as três primeiras linhas foram Lamy e essa linha de baixo aí foi Schaefer. Ok. Essa foi a última Schaefer feita nos Estados Unidos. Agora as Schaefer são feitas na China. Nada de errado com isso, mas é tipo assim, só uma curiosidade. Eu não coloco todas as canetas chinesas no mesmo balaio. Eu falo assim, chinesa quer dizer vagabundo. Essa aqui e essa aqui. Essas duas são diferentes. Essas foram mais tintas. Ah, Schaefer. Tá, vamos então. Eu acho que nós... Como eu te falei, eu não vou te mostrar as Platinum, porque as Platinum elas têm mais feedback mesmo. Isso aqui é uma coisa com um pouco menos de feedback. Vamos então pra Pilot. Tem uma Pilot M aqui, é uma Pilot Safari. Essa é M que nem aquelas, teoricamente. É, é que os japoneses tendem a fazer as F e EF mais finas. M e B nem tanto. Mas aí você me diz. Eu não uso a Pilot Metropolitan para longas sessões de escrita, porque eu acho que esse degrau entre o barril e onde você segura é muito grande, mas tem gente que adora. Ela roda mais também. Naturalmente, você roda ela na mão sem querer, né? Eu tô vendo você fazer isso enquanto você começa uma palavra, você conserta. Eu meio que reposiciono a caneta antes de começar a primeira palavra. Isso é bom ou ruim? Pra caneta o dia inteiro não tá sendo muito bom. Mas e a... É coisa de ser antes de se acostumar. Mas é M igual a M da Lame, não é? É. Tem gente que decora assim. Canetas japonesas são sempre esmerilhadas mais fino. Não. O F e o EF que os japoneses gostam mais fino. M e B é igual. Eu tô tendo a me acostumar a não apertar a caneta. Porque a sessão... Porque não precisa, né? A parte da frente dela é muito fininha pra você? Muito estreita? Não, não. Não é. É só costume, né? Costume de usar a caneta esferográfica. Esferográfica? É. É uma das coisas mais difíceis de desacostumar. Que é parar, é escrever sem força. Escrever sem apertar a caneta no papel. E escrever sem apertar... De modo algum. A caneta... Quer ver? Segura aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa. Isso que eu gosto de caneta inteiro. Ela escreve com o peso da própria caneta. Deixa eu pegar esse papel que você já usou aqui. Se eu só segurar a caneta assim... Tá vendo? Ó. Ela sai sem força alguma. Então, você leva um tempo. Eu estraguei a minha primeira caneta de tinteiro. Porque eu escrevia fazendo força. E eu abri os... Os... Como é que fala? Os... Dentinhos. Os dentes. Ela abriu. Da pena. E aí, a capilaridade... Tipo assim, atrapalhava a capilaridade. Ela falhava. Porque eu levei uma caneta. Precisei de uma caneta. Pra aprender que você escreve sem força. A ponto de... Quando eu pego caneta esferográfica hoje. Pra assinar um documento. Ou se eu tô na casa de alguém e não tem. Eu escrevo e não sai nada. Tipo, opa, é esse que eu dei mais em força. O que você quer dizer? Eu acho que... É... A caneta em si, o peso da caneta. Pra mim, pelo menos, não influenciou muito, não. Nenhuma delas é muito pesada, né? Essa talvez seja a mais leve de todas. Tá, então... O peso da caneta não influenciou muito, não. Eu vou... Eu até gosto mais dessa pena. Ah, tá. Não, então... Deixa eu ver aqui. Eu ia te dar essa Zoot aqui pra você tentar. Que é uma pena M. É... Que é feita em Taiwan. Mas... Eu... Tipo... É... Eu acho que nós já decidimos que você gosta das LAMI mesmo. Do M e da LAMI. A fina eu não gostei. A... A pena fina você não gostou. A pena fina não. Por causa desse... Você viu, né? Minha letra fica esquisita. Ela... Eu não... Parece que eu não... A impressão que eu tenho é essa. Que eu não consigo controlar a caneta direito, sabe? Que a letra sai de qualquer jeito, assim. Enfim, é isso. Então, agora vamos escolher... Uma menina pena média. É. Então... Só que você não vai escrever em papel... Deskjet. Como é que chama? Laserjet. Nós vamos escolher, então, agora um caderno. Acho que esse aqui é muito pequeno, né? Eu já tinha escolhido, não tinha? Não. Esse é muito pequeno. Um dia eu ainda faço um vídeo sobre ele. Então, vamos começar com esse caderno. Esses tamanhos aqui são bons pra você? Este... Esse tamanho aqui é bom? Bota sim, é. Ah, tá. Então, estes aqui são muito grandes. Muito grandes. Ok. Então, nós vamos escolher entre papel Atoma, que é da Bélgica, e papel Moleco, que é do Brasil. Vamos ver. O Moleco é bem mais amarelo. Eu levei um tempo acostumar, tá? Quando eu peguei, eu falei, nossa, que papel amarelo. Mas depois de um tempo, eu acostumei. Particularmente quando você escolhe certas cores pra escrever, sabe? É muito gostoso. E o Atoma é branquinho. Deixa eu mostrar aqui. O Atoma, ele é branquinho. O que eu mais gosto dele é que você pode tirar a folha. Ela sai assim. Com a mão sai difícil. Ela sai bonitinho. E eu tenho um refil sem pauta. E esse aqui é quadrado. Eu gosto de escrever com grid ou com pontinha, sabe? Ao invés de grid, eu gosto de escrever com grid ou com pontinha. Eu comprei esse aqui sem pauta pra eu poder imprimir minha própria pauta. Mas aí você decide. Se aqui é quadrado, se aqui é sem pauta. Não, você tinha escolhido uma pauta, né? Que é a pauta que a gente tá usando. Que eu acho que é a pauta com 5 milímetros. E se você escolher o Atoma, a gente imprime nele as pautas. Ok, Luciana. Então, vamos lá. Esse é o caderno Moleco. Me diz aí o que você acha da experiência. Ah, esses são papéis feitos para caneta tinteira. São papéis com mais... Como é que a gente tinha visto que eu falava que era argila? Não é argila. Como é que era? Você viu pra mim? Você viu comigo na Wikipedia? Exatamente o que é o material que eles usam pra fazer? Tipo, engomar. Não lembro, não. Pra engomar o papel? Bom, no vídeo sobre papéis eu vou falar sobre isso. Mas enfim, é um papel mais engomado. Pra não absorver a tinta. Pra tinta secar nas perfis. Hum, nossa. É outra experiência, né? Comparado com esses papéis próprios pra caneta tinteira. Escrever num papel, num caderno comum que não é próprio. Ou em folha de impressora, papel sulfite. Parece que tava escrevendo em cima de uma lixa, né? Então. Aí eu fico pensando se o feedback da caneta também não é diferente. Ah, estão todas cheias de tinta. Você pode tentar de novo. Até onde eu sei, é a única marca feita no Brasil própria pra caneta tinteira. Né? O único papel feito no Brasil em que o criador considerou isso. Ele escreveu sobre isso duas vezes no blog. É por isso que eu comprei esse caderno. Eu comecei, truco. Comprei e... Ele estava certo. Tenta agora o Atoma. Com a mesma caneta. Me diz o que você acha de diferente. Agora tem que pensar. Escreve o mesmo estrofe de novo. Aquele tem menos feedback. Então você gostou mais do moleco. Mas esse é bom também. Mas dá muita diferença de papel, né? Oh! Então tenta uma outra caneta que você não gostou muito num desses aí. Sei lá, não lembro mais. Como é que você descreveria a experiência de escrever no papel de uma folha sulfite e depois escrever com o... Então, parece que a caneta desliza melhor. E tem menos feedback. Tem menos feedback. Quer dizer, mesmo essa que eu falo que arranha, né? Não, o papel. Ela tem menos... Ela arranha menos aqui. Então quer dizer, abre mais a seleção de canetas pra você. Se você for usar um papel próprio pra caneta o dia inteiro, eu acho que a caneta tem menos esse feedback que eu não gosto. Você gostou mais do moleco? Gostei disso. Esse tá bom também. Esse também é gostoso. Então qualquer um dos dois que você levar pra faculdade vai dar certo. Como esse moleco já tá na metade, a gente vai ter que comprar outro pra você. Mas você não vai começar as aulas semana que vem. Você vai começar as aulas em... Março. Março, dá tempo de comprar outro. Eles têm com sem pauta nenhuma, com grid e com pauta. Sem pauta eu faço... Minha escrita sobe, assim. Eu vou escrevendo pra cima. Eu gosto de escrever sem pauta. E eu tenho... Que nem eu fiz com essas folhas aqui, que tinha um grid atrás. Eu ponho a pauta atrás. Eu imprimo... Eu tenho uns padrões que eu fiz pra mim no computador. A ponto de eu cortar os cantos, assim, pra caber atrás da folha certinho. Certinho, né? E aí eu escrevo. E aí quando eu tiro, parece que eu escrevi sem pauta. Assim, super lindo. Mas na verdade, é. O que eu não gosto da pauta do Molecule? Ele tem esse negócio aqui de... É como se fosse um... Parece um diário, assim. Ele tem essa linha que começa na metade. Você escreve... Um titulozinho, assim, uma data, assim. Então depois nós vamos tentar outras tintas. Mas a tinta... Tendo escolhido a caneta e tendo escolhido o papel, aí vai ser uma questão de... Da cor que você quer usar. Porque tintas são mais lubrificadas e mais secas. Você usou a tinta mais lubrificada que eu conheço. Depois a gente pode tentar tintas mais secas e você me diz o que você acha. Mas eu preciso limpar as canetas primeiro. Hoje é quinta-feira. Hoje eu limpo minhas canetas na sexta. Eu vou me divertir por uma meia hora ou mais. Limpando. Felizmente são... Felizmente todas as desmontas são relativamente fáceis de limpar. Ah, na verdade você vai limpar comigo. Pra você aprender como é que limpa. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Então tá bom. Eu acho que valeu como uma primeira experiência, né? Espero que você tenha gostado de assistir essa... Seleção. Essa seleção com a Luciana. E considere se tornar um patrono do Herói de Papel em patreon.com barra heróidepapel. Você pode assistir. Se você é patrono, você assiste os vídeos com semanas de antecedência. E você tem acesso a conteúdo exclusivo. Fotos que eu tiro, bastidores. E se você tiver perguntas ou dúvidas, eu dou prioridade pras perguntas dos patronos. E o mais importante, colaborando com o Herói de Papel, você me ajuda a comprar tintas e canetas e papel pra fazer o Herói de Papel. E eu acho que eu já atingi um número suficiente de patrons, de patronos, que eu queria pra não ter propaganda mais no Herói de Papel. Pelo menos isso. E se eu tiver patrons o suficiente, eu começo a sortear coisas que eu comprar, tinta ou caneta, ou sei lá, qualquer outra coisa que eu comprar pra produzir os vídeos, eu posso sortear entre os patronos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!